E aí Olha a peça ali para ali Olha aí, caralho, caralho, o pé é uma legal aí Olha, pega de cá 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 Se inscrever! A ver, está aí, Ana, é a gravação, chalo, para isso. O que é assim? O que é isso? 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 особенно, Ponto ao fino. Vou mais uma fração. Ah, isso fazer o que? Olha só o que eu me pinto. Algunhas unidades são legais. A swoim dotermina por fora. Tem rampinha, deixa questão do MAZ Frost, O que, não explicar? A esperança, God. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.